O senhor e a senhora devem estar pensando que já viram esse comercial, só que esse aqui é para vender os jogos das raspadinhas do rio. Tem o explosão, bum, é prêmio para todo lado. Tem o triplo sete, que é para arrebentar a boca do balão. Você ganha setenta milhões e o caro coroa, que como o nome já diz, tem caras e coroas. Raspou aqui, achou quatro caras, ganhou. Achou quatro coroas, ganhou também. O prêmio, a senhora vem aqui. Tem prêmio de montão. Tem raspadinha de tudo que é jeito, com tudo que é prêmio, para tudo que é gosto. Tem para a senhora, para o marido da senhora, para o seu filho. Só não tem para o seu primo, que mora lá em Piracicaba. É que todos os prêmios, a raspadinha do rio da Lotergi, só saem aqui no rio. E assim, quem sabe o seu primo, não vem lhe fazer uma visitinha. Tá daí, menino. O senhor e a senhora estão pensando que já viram este comercial. Se fodeu, que não é esse. É esse aqui, para vender os jogos da raspadinha do cu, que tem a explosão. Puta, é peido para todo lado. E tem um triplo sete, que é para arrebentar a boca da buceta. Você ganha setenta milhões, é. E o caralho e coroa? Oh! E como o nome já diz, tem cara e coroa. É. Raspou a buceta aqui e achou quatro caralhos, só ganhou. É. E se achar que quatro, e ganhou também, tudo na bunda, tudo. O prêmio, a senhora vem aqui. É só arrear a calça e te deixar o meu pau duro. Tem prêmio de montão. É. Tem raspadinha no cu, tem raspadinha na buceta, tem raspadinha na... Tem tudo que é raspadinha para a senhora, para o viado do seu marido e para o puto do seu filho. E quem não tem para aquele filho da puta, que está lá em Piracicaba, tá? É. E todos os fêmeos aqui da raspadinha do rio, ó, só é o caralho que sai. E assim... Quem sabe se seu primo não vier e dar uma chupadinha na senhora. Boa noite. Boa noite. Boa noite.